Música Tamo junto pessoal, e essa horta bonita que vocês acabaram de ver aí é a horta do Sil que está sofrendo muito por conta da chuva aqui disse que a semana passada aqui no finalzinho de semana essa horta dele aqui ficou alagada, cheinha d'água, a água chegou a cobrir os canteiros mas agora como está chovendo menos do que antes para quem acompanha o nosso canal aí sabe que o pessoal aqui do Alto Tietê está sofrendo com chuva já tem uns dois meses praticamente, desde o começo do ano agora está escorrendo mais rápido a água, então o que acontece? Alaga um pouco, mas parou a chuva e em seguida a água vai embora então não sofre tanto, mas sofre quanto por conta de muita água às vezes não enche os canteiros, não enche, mas chove direto então encharca a terra, atrapalha o crescimento da hortaliça atrapalha o trabalho do agricultor e atrapalha a venda de mercadoria que está caro no mercado, na feira, em tudo quanto é canto quando consegue achar vamos bater um papo com o Silvio que está limpando os canteirinhos dele aqui uma dica boa para todo mundo limpar os canteiros com mato pequeno, você só passa a enxadinha assim, não dá muito trabalho deixar o mato ficar muito grande você acaba tendo que capinar muito então vamos conversar um pouco com ele, ver o que ele tem para dizer de nós e mostrar também a couve que a semana passada a gente limpou os canteiros e adubou bom dia, Silvio bom dia, mano muito trabalho pouquinho pouquinho, né? muita chuva é, muita chuva, muita água você já está famoso com os vizinhos aí Silvio, primeiramente obrigado por me receber aqui na sua roça eu adoro estar aqui com você faz tempo eu sempre falo, Silvio, era meu cliente quando eu tinha roça ele tem roça, tem feira é um exemplo de cidadão trabalhador olha aí Sil tá vendo? tá bonito Sil, você está limpando os canteirinhos aqui mas me falou uma coisa que eu sempre falo para o pessoal desde a época que eu trabalhava com roça a melhor coisa é você passar a enxadinha quando o mato está assim, né? é verdade pequenininho e aí não se mata, né? não se mata porque você deixa assim, Silvio, você coloca a enxada e puxa e já é aí ó se está com o mato grande você tem que dar aquela capinada, né? e judia um pouco da verdura, né? judia da verdura assim é Sil, está compactado os canteiros aqui eu falei na abertura do vídeo que foi por conta de chuva tem pegado muita chuva aqui muito, hein? sexta-feira aqui pegou chuva pegou, né? cobriu de novo, né? cobriu muita água e chegou a cobrir, mas certo que baixou rápido, né? mas assim prejudica bastante prejudica, né? querendo ou não, Silvio, de uma forma ou de outra segura o crescimento da hortaliça aqui está a couve que a gente limpou, ó adubado, está vendo? os granuladinhos ali esse é o NPK 2515 que ele aplicou aqui ó como as folhas já vem forte mas como está grande, hein? olha aqui, ó tem couve aqui que dá para ele colher olha aí, ó ou se dá para colher e Sil, você como ferrante está conseguindo fácil o produto para vender? está conseguindo verdura por aí ou não? está difícil difícil, né? difícil e caro e caro, né? o preço tende a ficar mais caro, né Sil? conforme vai tendo mais dificuldade de achar mais caro fica e não tem muita qualidade e é mais caro pois é, exatamente isso que acontece Sil, agora vamos falar um pouco de coisa boa o que o senhor tem plantado aqui na sua horta? ah, pois no momento é só alface, beterraba é só que está nova, né? repolho temos repolho temos eu plantei cenoura lá embaixo mas não sei se vai nascer, né? plantou cenoura, Sil? plantei boa botei coentro boa estou esperando esperando para ver se vem Sil, esse taião aqui todinha do Sil e o do outro lado ali, né? quantos canteiros tem, Sil? no total aqui dos dois taiões? 200 200 canteiros olha a roça dele vem dali até lá no fundo Sil, 200 canteiros e você cuida sozinho tem mais um filho que trabalha nós temos meus filhos, né? de vez em quando me ajudam é, né? estão em quantos? no total é, tem dois que me ajudam dois, com você três então três caba para cuidar de 200 canteiros dá conta, né, Sil? ah, dá, suado dá, né? aqui, olha ele tem um espinafe está meio amarelo por conta da chuva tem uma plantação de espinafre aqui ele falou que está amarelado por conta da chuva mas, ó canteirinho aqui de espinafre espinafre, espinafre é bom de plantar bom de vender, mas não aguenta muita água vamos dar um giro aqui pela horta dele ali onde ele está limpando é a plantaçãozinha de alface tem a crespa crespa roxa tem mimosa repolho roxo que eu estou vendo aqui, ó faz o modelo de repolho roxo chicória chicória e beterraba mais para o fundo ali vamos ver o que tem aqui mais repolho esse canteirinho aqui tudo de repolho aqui, ó quero mostrar para vocês um ataque de tiririca rapaz, olha isso aqui, ó você puxa ela a danada é muito, hein muita, muita, muita e na chuva bichinha vem que vem com força o remédio arrancar na mão jogar no balde e tirar fora da roça não tem outra solução tem os venenos de matar a tiririca mas o custo é caríssimo não sei se vale a pena um dia fazer um teste com vocês aí para mostrar também se vale a pena ou não se é viável comprar e aplicar ou não então vamos esperar aí uma oportunidade boa para fazer esse teste e mostrar para vocês aí aqui do outro lado plantaçãozinha nova de couve-manteiga e ali o final da roça dele aqui ele tem mais repolho roxo no meio da tiririca não sei como ele vai fazer para tirar isso daqui bora perguntar para ele Sil você não me falou umas coisas que tem plantado aqui uma dessas é os pinafre e o que mais? plantei mostarda ali rúcula rúcula quentos é essas coisas aí tá e eu quero fazer uma pergunta para você tem umas tiririca ali hein Sil tem rapaz não vai é porque essa época agora a época da chuva é ela vem que vem vem que vem vem que vem e como é que você vai fazer? eu vou jogar um veneno um veneno hoje aí ó eu vou jogar um um round-up com com aquele formizinho né certo e deixar secar aí é aí esse daí você joga nos canteiros que não estão plantados né isso não estão para nada aonde está plantado ali o repolho roxo que tem tiririca vai ter que tirar na enxadinha na enxadinha aí tá respondido nossa pergunta vamos dar uma olhada onde você plantou mostarda ali vambora bora lá vamos ver se já nasceu a mostarda mostarda é bom de plantar hein Sil é aqui ó mostarda é quanto aqui a chuva bateu é aqui ó nasceu ó nasceu ó mostarda há quanto tempo Sil para colher é rápido a mostarda é rápida não vai um mês não não vai um mês né olha talvez dessa vez vai um pouco por conta da chuva né é mas ó tá nascendo mesmo ela nasce com 3 dias ela nasce né é né só que a chuva pilou a terra ela tá começando a nascer ó já tá com 8 dias é quantos canteiros que o senhor fez aqui ah eu fiz é 3 canteiros só 3 canteiros é para mim mesmo é boa e vende uma mostarda Sil é só procura né procura é procura rúcula rúcula e e lembrando que essas couve-manteiga aqui são as que eu mando a muda para vocês ó eu vou arrancar aqui uma amostra tá pequena tá normalmente normalmente não eu sempre mando maior do que isso daqui mas enfim eu mando muda para vocês de couve-manteiga que eu tiro aqui direto da roça para qualquer lugar que você tiver mando via correio tá interessado chama nós no WhatsApp aí o contato tá na descrição do vídeo tá passando aqui na nossa timeline agora chama lá que eu mando para você tem quantidade eu mando em média 70 mudas dessa daqui por 50 reais mais o frete tem o preço do frete também dependendo da região é um pouco mais caro mas enfim você consegue plantar essa daqui e encher uma roça para você planta aqui depois de 40 dias você vai estar soltando os brotinhos desse aqui ó você consegue encher um taião de roça aí em 4 meses te convido a seguir nossas redes sociais arroba o agro nosso estamos no Instagram no Facebook no Twitter eu vou ficando por aqui mas estou no Facebook estou no Instagram também quem se interessar vai lá segue nós dá essa força valeu tamo junto Sil valeu por me receber aqui bom trabalho para você e tamo junto obrigado valeu